Não me deixe só Seja os maiores Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero gosto sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Que eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Eu sou de paz, eu sou do bem mais Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Que eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Sou de paz, sou do bem, mas não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah